oi pessoal bom dia tudo bem é mais um vídeo para o canal hoje eu vou ensinar a fazer um puff hexagonal 6 cantos né eu já tentei riscar aqui esqueci a chapa inteira quase para baixar usando tive que recorrer no youtube para ver como é que faz daí eu aprendi ficou bem mais fácil tá mostrar o processo de fabricação e e e e e e Tchau. 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 Assim eu fazei, eu fiquei me batendo um tempão, ó, faz o círculo, né, tipo ali com 80cm, aí eu marquei 40cm aqui, aí você marca no meio, né, gira. Tchau. 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 E aí, pessoal, tá pronto o puff, hexagonal, né. Medida de... nos bico dele dá 80cm, tá, veja aí o que vocês acharam. Esse tecido aqui é uma sarja mais mole, difícil de trabalhar com ele. Se gostou do vídeo, deixa aquele like lá, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.